Eu te ajudo, amiguinho! Pode ir ver os animais! Põe pra todo lado, seu lobato Tinha um sítio, ia ia, ô! Seu lobato tinha um sítio, ia ia, ô! E nesse sítio tinha um cavalo, ia ia, ô! Pocotó pra cá, Pocotó pra lá, Pocotó, Pocotó pra todo lado! E no sítio tinha um sítio, ia ia, ô! Oh, não! A vaquinha tá dodói! Oh, não! Oh, não! E no sítio tinha uma vaca, uma vaca, uma vaca! A vaquinha ficou dodói e só dizia, muu! Será que ela estava com fome? Muita fome, muita fome! Será que ela estava com fome? Ela só disse, muu! A vaquinha então comeu, então comeu, então comeu E feliz disse, muu! A vaquinha ficou contente, muito contente, muito contente E então bem sorridente, ela disse, muu! Venham, crianças! Vamos colher legumes! Um tomate, dois tomates, três tomates, quatro Cinco tomates, seis tomates, sete tomates, mais Um tomate, dois tomates, três tomates, quatro Cinco tomates, seis tomates, sete tomates, mais Pronto! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha um pato ia ia ô Era quac pra cá, era quac pra lá Era quac, quac, quac pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia ô Pronto, Joãozinho, você vai se divertir muito hoje Com seus amiguinhos e sua professora Oi, Joãozinho, tudo bem com você? Esse caminho aqui é meu Mas você diz que é seu Vamos aprender a dividir Brincar junto e se divertir Pessoal, vejam os novos lápis de cera Podem pegar um papel e desenhar o que quiserem Eu estava lá pensando assim Corri rápido, então caí A professora vai me ajudar Vai fazer meu dodoro melhorar Ei, pessoal, vamos brincar no jardim Olha que cores! Vamos, amiguinhos, quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês Estão vendo só quantos animais Eles são tão geniais O meu animal preferido Não posso escolher São todos bons Mostra de massinha Verão só tem muitas cores A professora ensina de um jeito legal Respeitar as regras é genial Aqui a gente presta atenção Sem atrapalhar nossa direção Ok, pessoal, é hora de arrumar tudinho Uau! Agora venham que está na hora da historinha Quando estamos lá na escolinha Amamos brincar e aprender todo dia Tem muitas surpresas e coisas a fazer Professora, amamos você E é assim que a história chega ao fim Pra onde foram? O que está escondendo aí? Ai, que lindo! Muito obrigada! Amo todos vocês! Lembre-se! Vermelho é pra parar! Tá pronto? Pronto! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar De novo, vai! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar E se é verde, pode ir! Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Vamos nessa! Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Oh, oh, oh E aí, você já entendeu, Joãozinho? Sim! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar Quando paramos, temos que esperar Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Você consegue! Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, verde Pode ir É isso aí! Vamos lá! Cuidado, filhote! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Verde, verde Verde Vai, vai, vai Anda, anda Mas vermelho é pra parar Arrasou, filhão! Verde, verde Verde Vai, vai, vai Anda, anda Mas vermelho é pra parar Hum, delícia Oi, Joãozinho Olha só o meu autorama Não é incrível? Opa, maninho Tome cuidado Assim você vai quebrar Logo, logo Eu sei É muito legal Mas assim ele vai voar Ai, não Escute bem, maninho Eu vou te ensinar Aprenda, irmãozinho A brincar com cuidado Quando a gente brinca Precisa apertar os botões com cuidado Entendeu, Joãozinho? Assim é muito mais divertido Este aqui é seu Pronto Pronto Ei, irmãozinho A boneca é minha Ei, irmãozinho Tome cuidado Tome cuidado Você quer ver ela nadar Só que assim ela vai afundar Ah, não Escute bem, maninho Eu vou te ensinar Aprenda, irmãozinho A saber brincar É assim que a gente liga E põe na água Com cuidado Vamos voar Ei, irmãozinho É meu avião Não vá quebrar Outra vez Tome cuidado Por favor Irmãozinho O avião subiu Alto demais Ah, não Escute bem, maninho Eu vou te ensinar Aprenda, irmãozinho A brincar Com cuidado Olha só, Joãozinho Se levantar aqui O avião sobe Mas fique de olho nele Pode tentar Muito bem, Joãozinho Lá, 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 lá Ei, irmãozinho Não faça assim Ei, irmãozinho Isso não é legal Quer fazer o cavalo passar Mas desse jeito ele vai quebrar Não! Vamos, irmãozinho Olhe para mim Aprenda, irmãozinho Vamos brincar assim Vamos remontar o castelo juntos Essa peça encaixa aqui Esta ali E pronto Brinque com cuidado E se divirta Olá, Jane Nossa! Ei, irmãozinho Tome cuidado Ei, Joãozinho O suco vai derramar Maninho Por favor Cuidado Se quebrar o robô Ai, olha só Não! Vamos, irmãozinho Preste atenção Venha cá, maninho Nada de confusão O robô é bem legal Mas brinque com cuidado, Joãozinho Agora é a sua vez Olá, Joãozinho Vamos brincar Ei, irmãozinho Você já aprendeu Meu irmãozinho Sabe tanto quanto eu Com cuidado A gente pode brincar Tem tanta coisa Pra poder compartilhar Vem aí, irmãozinho A gente já te ensinou Então tome cuidado Que vai ser show Tchau, tchau Está pronto Vamos, papá Vem cá, então Comer porque já tá na hora Vamos lá Lavar as mãos Eu lavo As mãos até ficarem limpinhas Eu lavo Eu lavo As mãos até ficarem limpinhas Já tá na hora Agora está pronto pra comer Vamos, papá Vamos comer 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 porque já tá na hora De aprender De aprender De aprender a comer De nudinho Sentado E quietinho Na cadeirinha Sem sair Sentado E quietinho Na cadeirinha Sem sair Vamos, papá Já tá na hora De comer Fique sentadinho aqui Tá bom, filhote Vamos, papá Vamos comer Comer porque já tá na hora Vamos comer com cuidado Ai, não, filho Cuidado Porque está quente A sopre um pouquinho Cuidado Porque está quente A sopre um pouquinho Vamos, papá Vem pra comer Com cuidado Muito bem Quer mais um pouquinho? Vamos, papá Vamos comer Comer porque já tá na hora Vamos, papá Com cuidado Gostoso Um pedacinho Pequenininho Pra você não engasgar Um pedacinho Devagarinho Pra você não engasgar Vamos, papá Vamos aprender A comer Viva! Hum, muito bom Delícia! Vamos, papá Vamos comer Comer porque já tá na hora De aprender a comer Bingo! Mastigamos Mastigamos Nossa comida Pra não engasgar Mastigamos Nossa comida Pra não engasgar Vamos, papá Vamos comer Comer porque já tá na hora Vamos aprender Comer com cuidado Essas fotos Da família Da família Da família Me enchem De alegria Rai-ho 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 Quando você era bebê Era bebê Era bebê Era bem pequenininho Rai-ho 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 E nessas fotos O Joãozinho 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 Era tão pequenininho Rai-ho 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 E nessas fotos A Diozinha A Diozinha A Diozinha Era tão pequenininha Rai-ho 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 Quando você era bebê Era bebê Era bebê Não queria tomar banho Rai-ho 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 E nessas fotos O nosso Jack Nosso Jack Nosso Jack Era tão pequenininho Rai-ho 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 Quando o papai Era bebê Era bebê Era bebê Ele gostava De comer Rai-ho 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 E nessas fotos O papaizinho O papaizinho O papaizinho Era tão pequenininho Rai-ho 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 Quando a mamãe Era bebê Era bebê Era bebê Com o coelhinho Adorava correr Rai-ho 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 E nessas fotos A mamãezinha 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 Era bebê Menininha Rai-ho 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 Razão Pra ficar forte Rai-ho 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 E nas fotos Era filhote Filhotinho Filhotinho Era tão pequenininho Rai-ho 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 Primeiro Vamos ver o que dá pra usar com este rima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este rima Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Chuva, chuva, faz espirrar Mas dá para brincar Espere aí Pra saber o que deve usar Botas são boas Não deixam molhar Se pisar na poça Então vai lá Vamos ver o que dá pra usar com este rima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este rima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Tem vento de empinar pipa e dá para brincar Mas espere só Vem aí pra saber o que usar Uma blusa amiga Blusa briga Quando o vento briga Vamos ver o que vamos usar com este rima Tudo pronto Com a roupa certa pra brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este rima Vamos ver o que vamos usar com este rima Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Relaxa Sol, sol Sol, sol Que diversão Que diversão Que diversão Mas que calorão É só saber o que deve usar O chapéu ajuda a refrescar E já tá na hora de pular Hora de brincar! Vamos lá, filhote! Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa pra brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Neve, neve É tão leve Vamos lá brincar Ei, espere! Pra saber o que deve usar A luva é quente E a neve é fria Usando luva a mão não esfria Todos prontos Vamos brincar Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa pra brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Queremos e o resto vai pro chão E quando enxulamos Não arrumamos não Arrumamos tudo se a brincadeira acaba Tudo em seu lugar Depois que terminar Tudo colocar Lá no seu lugar Assim na próxima vez Sabemos onde achar Sabemos onde achar Organizamos tudo Nada fica no chão Nada de bagunça Assim não pode não Cada coisa em seu lugar Colocamos tudo lá Tudo bem certinho Para a hora de usar Arrumar é fácil Se você quiser Todos ajudamos A organizar Arrumar é fácil Arrumar é bom Isso vem pra cá Isso vem pra cá E isso vai pra lá Arrumar é fácil Se você quiser Todos ajudamos A organizar Arrumar é fácil Arrumar é bom Isso vem pra cá E isso vai pra cá E isso vai pra lá Ei ei Arrumar é fácil Arrumar é bom Isso vem pra cá E isso vai pra lá Arrumar é fácil Arrumar é bom Primeiro usar Primeiro usar Depois arrumar Pra tudo organizar Primeiro usar Depois arrumar Muito bem pessoal Tá muito quente Ah, eu não preciso usar tudo isso Pai, você tirou o agasalho E agora está resfriado Não precisa se preocupar, Joãozinho Ele já vai ficar bem Ele já vai ficar bem Nós vamos ajudar o papai Oh papai Oh papai Oh papai Você está dodói Vamos cuidar de você Não se preocupe Nós vamos te ajudar Vamos cuidar de você Então pra começar Vamos ver a temperatura Pra garantir que está tudo bem Não se preocupe Nós vamos te ajudar Vamos cuidar de você Hummm Aham Venha me ajudar, Joãozinho Os cobertores vão aquecer o papai Ali Achou Aham 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 Quando o papai não está bem Cuidamos dele pra que ele fique melhor Oh, papaizinho, não se preocupe Que vamos te ajudar Não, não, não! Você precisa descansar, papai! A cabeça tá dodói, papai? Vamos abraçar o papai Oh, papaizinho, você está dodói Vamos cuidar de você Que tal um abraço com muito amor Pra você ficar bem Quando o papai não está bem Cuidamos dele pra ele melhorar Oh, papaizinho, não se preocupe Vamos cuidar de você Ah! Espera, papai! Não! Não, não é isso! Não é isso! Oh, papaizinho, você está dodói Vamos cuidar de você Logo, logo Vamos brincar Juntinhos de você E quando a gente também fica assim, dodói Contamos sempre com você Então agora a gente está aqui Nós amamos você Ok! Quem aí quer brincar? Eu quero! Eu quero! Deixa que eu faço, deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço Jogar futebol, eu também posso jogar Chuto a bola bem assim Marco um gol Sim, sim, sim! Aqui vou eu chutar a bola Você consegue! Vamos lá! Vai, vai, vai! Eu não consigo, não, não, não Tente de novo, vai, vai, vai! Eu não consigo, não, não, não Tá tudo bem, vamos tentar jogar outra coisa Deixa que eu faço, deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço Jogar tênis, eu também posso jogar Pego a raquete, bem assim Acerto a bola, sim, 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 sim! Aqui vou eu arremessar Se tentar você pode ganhar Sim, sim, sim! Eu não consigo, não, não, não Tente de novo, vai, vai, vai! Eu não consigo, não, 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 não Tá tudo bem, o que você acha da gente tentar outra coisa? Já sei! Haha! Deixa que eu faço, deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço Faço karatê, vou pegar você Eu vou tentar Um golpe assim E a luta ganha Sim, sim, sim! Um, dois, três Raiá! Vamos tentar É, raiá! Ah! Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Eu não consigo Raiá! Vamos tentar outra coisa Tá bem! Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço E com a bola desse jeito, sim, eu levo jeito O basquete é maneiro Pelo aro é certeiro Aqui vou eu Kiko, Kiko, Kiko Meu maninho Tá jogando basquete Uau! Eu consigo Sim, sim, sim! Sim, eu consigo Arranchei! Ei, filhote Quer ajudar o papai hoje? É! Eu e papai Papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim! Papai, papai e eu As rodas giram, giram sem parar As rodas giram, giram sem parar Consertamos direitinho em equipe As rodas giram, giram sem parar Conseguimos, filhão Agora vamos ver aqui Papai? Eu e papai Papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim! Papai, papai e eu Carros fazem Vrum, 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 vrum Carros fazem Vrum, 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 vrum Consertamos direitinho Em equipe Carros fazem Vrum, 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 vrum Isso! Que legal! Agora vamos ver os limpadores Ah! Ah! Tá vazio! Vamos resolver isso! Eu e papai Papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim! Papai Papai e eu Limpadores Limpadores Vão pra cima e pra baixo Limpadores Vão pra cima e pra baixo Consertamos direitinho Limpadores Limpadores Papai, papai e eu As luzes piscam, piscam sem parar As luzes piscam, piscam sem parar Consertamos direitinho em equipe As luzes piscam, piscam sem parar Joãozinho e o papai Não há melhor equipe pra mim A gente conserta tudo, sim! Papai, papai e eu Ah não! Olha, Joãozinho, aconteceu alguma coisa com o carro do papai Papai, papai, deixa eu te ajudar Vamos fazer juntos, papai Papai, deixa eu te ajudar Nós somos um time Nós vamos consertar o carro Juntos você e eu Papai, papai você é meu herói Eu quero ser como você Papai, papai, deixa eu te ajudar Vai ficar tudo bem Papai, papai, deixa eu te ajudar Seu dodói vai melhorar Nada de dodói no meu papai Eu estou aqui pra ajudar Papai, papai, papai você é o meu herói Eu quero ser como você Oh, olhe só para vocês Papai, 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 deixa eu te ajudar Nós somos um time Papai, papai, deixa eu te ajudar Porque eu já sou grandinho Eu posso te ajudar Papai, 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 é só você me mostrar Papai, papai, conseguimos Nós somos uma ótima equipe Agora vamos nos lavar Vamos lá, filho Papai, 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 me mostre como Me ensine direitinho Papai, papai, você pode me ensinar Porque eu já sou grandinho Vou deixar você orgulhoso E vamos nos divertir Papai, papai, você é o meu herói Pra mim você é o melhor Papai, papai, deixa eu te ajudar Nós somos um time Papai, papai, eu vou te ajudar Eu já sou grandinho Eu já sou grandinho Podemos fazer várias coisas juntos Juntinhos você e eu Eu quero ser como você, papai Me mostre como Ainda não acabou, Joãozinho Agora vamos limpar dentro do carro Papai, papai, me mostre como Ser como você Papai, papai, me mostre como Fazer as coisas como você Quero ser igual a você Fazer tudo o que faz Papai, papai você é o meu herói Posso ser como você Uau, eu acho que vocês trabalharam bastante O carro tá novinho Acho que vocês merecem um prêmio Um pra você e outro pra você Obrigado, mamãe Obrigado, amor Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Bati o meu joelho, bati o meu joelho Quero a mamãe, quero a mamãe Meu filhinho, meu filhinho Joãozinho, Joãozinho Mamãe vai dar beijinho, mamãe vai dar beijinho Pra sarar, pra sarar Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Caí do patinete, caí do patinete Quero a mamãe, quero a mamãe Meu filhinho, meu filhinho Meu filhinho, meu filhinho Sente aqui, sente aqui Mamãe vai dar beijinho, mamãe vai dar beijinho Pra sarar, pra sarar Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Meu pé está doendo, meu pé está doendo Quero a mamãe, quero a mamãe Minha filhinha, minha filhinha Sente aqui, sente aqui Mamãe vai dar beijinho, mamãe vai dar beijinho Pra sarar, pra sarar Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Uma lata caiu, uma lata caiu Na minha cabeça, na minha cabeça Meu querido, meu querido Vem aqui, vem aqui Vamos dar beijinhos, vamos dar beijinhos Pra sarar, pra sarar Tentamos juntos lá na lama, lá na lama, lá na lama, lá na lama Vamos já para banheiro, vamos, vamos, vamos Eu não quero tomar banho Não, não vou, não, não vou Não, não quero banho, não Sem banho, por favor O bingo ama tomar banho, tomar banho, tomar banho O bingo ama espirrar água, vamos, vamos, vamos Então eu também vou entrar Vou entrar, vou entrar Vou entrar, mergulhando e espirrando pra água Eu vou, eu vou Tem tinta para todo lado, todo lado, todo lado Tem tinta no rosto e nos cabelos do banho, vamos já Eu não quero tomar banho Eu não quero tomar banho Não, não vou, não, não vou Não, não quero banho, não Sem banho, por favor A sua irmã adora banho, adora banho, adora banho A sua irmã brincar na água, vamos, vamos, vamos Então eu também vou entrar, vou entrar, vou entrar Mergulhando e espirrando pra água Eu vou, eu vou Tem sorvete nas suas roupas, nas suas roupas Nas suas roupas, no nariz e na sua boca Pro banho, vamos já Eu não quero tomar banho Não, não vou, não, não vou Não, não quero banho Não, sem banho, por favor O Tchek e o Tio amam piscina, vamos brincar lá na piscina O Tchek e o Tio amam piscina, vamos, vamos, vamos Então eu também vou entrar, vou entrar, vou entrar Mergulhando e espirrando pra água Eu vou, eu vou De novo não Piuí, 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 quem quer construir um trenzinho? Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Quadrados lá Quadrados lá Vejo quadrados em todo lugar Bom trabalho, pessoal Encontramos os quadrados Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Triângulos aqui Triângulos ali São triângulos Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim É isso aí, turma Agora vocês acharam os triângulos Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Circulus cá Circulus cá Vejo circulos em todo lugar Vocês encontraram os círculos! Arrasaram! É! Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Retângulos aqui Retângulos ali São retângulos Sim, sim, sim Muito bem! Retângulos! Formas, formas, formas Por aí Para encontrar É só procurar Estrelas cá Estrelas lá Vejo estrelas em todo lugar Que incrível! Vocês acharam as estrelas! Tudo pronto! Quem quer um pirulito? Venha! Pi, 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 pirulitos São tantas as formas São tantas as formas Tem de todo jeito São tantas as formas Tem triângulo e tem ciclo São tantas as formas Tentas as formas Tentas as formas Tem até quadrado Sim, tem um monte de formato Estrelas brilhantes E até um coração Tem pirulito assim Que loucão! Que loucão! Olha lá! Não, não! Isso não é legal Me desculpa Muito bem! Esse é pra você Eba! Laranja, rosa e outro azul Tem pirulhito pra mim E pra você Laranja Rosa Azul É É Pi, 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 pi Pirulhito Pi, 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 piruritos Eu, 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 eu Calma! Tudo bem, todo mundo vai brincar Sofia, agora é sua vez Pi, 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 piruritos Pi, 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 piruritos Tem um monte de tamanho, tem um monte de tamanho O divertido é escolher Tem um monte de tamanho Uns pequenos, outros grandes Tem um monte de tamanho Quero nesse danny Tem um monte de tamanho Tem um monte de tamanho Que, pi, 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 pirurito Pra mim E pra você Pi 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 diuritos Pi 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 diuritos Era uma vez um menino que queria ser pirata e ter uma espada para defender o seu ouro Olha o mapa do tesouro galera! Eu tenho uma ideia! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Subir a bordo do navio pirata Coisa de pirata pra fazer Subir a bordo do navio pirata É a vida de pirata pra você Levantem a âncora! Avante, marujos! Navegando pra longe, capitão! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Achar o mapa do tesouro Coisas de pirata pra fazer Achar o mapa do tesouro É a vida de pirata pra você As ondas estão fortes Marujo Jack, levante as delas Marujo Joãozinho, segure o leme Sim, senhor, capitão! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, perna de pau Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Navegar no mar No navio pirata Coisa de pirata pra fazer Navegar no mar No navio pirata É a vida de pirata pra você A ilha do tesouro A ilha do tesouro Oba! Oba! Conseguimos! É! É! Abaixem a prancha agora! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Encontrar o baú O baú de ouro Coisa de pirata pra fazer Encontrar o baú O baú de ouro É a vida de pirata pra você Achamos o tesouro Viva! E emoção, marujos Piratas, piratas, nós somos piratas É a vida de pirata pra mim Perna de pau, olho de vidro É a vida de pirata que pedi Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Livrando bem pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a usar os pés Use os pés Pés, pés, pés Quer aprender a usar os pés Jogar futebol é tão legal Você consegue, Joãozinho? Não, não, não Chute e use o pé Não, não, não Não dá Agora a próxima habilidade Trabalho em equipe Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quer aprender a trabalhar em equipe Em equipe, em equipe Você consegue passar a bola Só tome cuidado pra não cair Você consegue, Joãozinho? Nham, nham, nham Trabalho em equipe Nham, nham, nham Não consigo Temos mais uma habilidade importante pra praticar Vamos aprender a fazer um gol Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Usando os pés pra marcar um gol É muito divertido jogar futebol Quero aprender a fazer um gol Fazer um gol Gol, gol, gol Você consegue fazer um gol Olhe, Miri, chute a bola Você consegue, Joãozinho? Nham, nham, nham Faça um gol Nham, nham, nham Eu não consigo Tá tudo bem, Joãozinho Tem mais uma coisa importante pra lembrar A prática nos ajuda a melhorar Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias Força do pé pra fazer um gol É muito divertido É muito divertido jogar futebol Vai praticar todos os dias Todos os dias Todos os dias Se praticar todos os dias Vai arrasar no futebol Entendeu, Joãozinho? Sim, sim, sim Você consegue, Joãozinho? Sim, sim, sim Vamos brincar com alegria Jogar futebol todos os dias E emoção é marcar um gol É muito divertido jogar futebol Essa cabeçada foi ótima Já está pronto pra uma partida? Sim, sim, sim Feliz aniversário, Joãozinho Ok, filho Está pronto pra ver as surpresas? Surpresa! Olha, Joãozinho Esse é o maior O que será que tem dentro? Abre, abre logo Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Isso não vai dar certo Vamos pegar mais brinquedos Boa ideia! Venha, Joãozinho Vamos pegar mais brinquedos Podemos fazer uma cidade Com prédios enormes Um castelo de princesas Não, não Vamos construir um grande forte Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Ah, já sei! Hã? Oh, pronto! Agora vai dar certo! Tá bem, vamos tentar! Hã? Hã? Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos Ah, meninos Eu acho que o forte está pequeno demais para nós Eu também acho Eu acho que eu tenho o que vocês precisam Mães loucos Obrigado, mãe Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres está segura Está segura Está segura A ponte de Londres está segura Minha linda senhora Eu estou tão orgulhosa de vocês O forte da família Da família Tomei Joãozinho Sim, irmão Comendo doces Não, irmão Contando mentiras Não, não, irmão Abre a boca Ha, ha, ha Hum Joãozinho Vem, irmão Comendo açúcar Não, não, irmão Contando mentiras Não, não, não Abre a boca Ha, ha, ha Crianças, crianças Sim, papai Comendo doces Não, papai Contando mentiras Não, papai Abram a boca Ha, ha, ha Ha, ha Joãozinho É hora do banho Pegue seu bebê tubarão Seu barquinho E o seu patinho É hora de tomar banho E se lavar com sabão Lavar com sabão Lavar com sabão É hora de tomar banho E se lavar com sabão Um banho de espuma Agora é hora de tirar a sujeira Tirar, tirar, tirar Tirar, tirar, tirar Agora é hora de tirar a sujeira Pra ficar limpinho Veja como lavo meu cabelo Veja como lavo meu cabelo e rosto Cabelo e rosto Cabelo e rosto Veja como lavo meu cabelo e rosto Que tal fazer também? Joãozinho consegue se lavar Se lavar, se lavar Joãozinho consegue se lavar Vem como a mãe disse Agora tiramos todo o sabão O sabão, o sabão Agora tiramos todo o sabão Pra ficar limpinho Agora já pode brincar na banheira Brincar na banheira Brincar na banheira Agora já pode brincar na banheira Porque está limpinho Vamos esvaziar esta banheira Tchauzinho água Tchauzinho água Vamos esvaziar esta banheira Tchauzinho água Agora vamos enxugar 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 Agora nós vamos te secar Meu lindo Joãozinho Era uma vez um lindo bebê chamado Joãozinho Que adorava o seu bebê tubar Hum, olhem só a rosquinha Vamos provar pessoal Mima Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Arrosquinha Quentinha e crogante Croque, croque, croque Ela é salgadinha Olha gente Uma máquina de limonada Eu também quero Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Dê um gole Nessa limonada Glup, glup, glup Ela é bem azedinha Ah, filho O que é aquilo, mamãe? Olá Venham experimentar nossos frutos do mar Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Será que vou gostar Desse camarão Ai, não, não Isso tem gosto de peixe Ei, olá, amigos Tacos Vamos experimentar Sim, amigos Bom apetite Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Vou provar Esse taco Tão delicioso Ai, ai, ai Que ardida Essa pimenta Toma aqui, papai Ai, amor Beba isso Mãe, pai Olha lá Saurite Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo O sorvete Docinho e geladinho Nham Nham Oba Meu chapa O sorvete É Delícia Uau, isso é muito bom Que delícia Comidinha São tantos sabores Que gostoso É tudo novo Vem provar comigo Ah, não Peraí Meu sorvete Meu bem Está na hora De se vestir Eu já sei me vestir Sozinho Sem colocar A minha camisa Faço tudo O que preciso Eu já sei Sobe sim Vou te mostrar Joãozinho E vai se vestir Direitinho Uma coisa de cada vez Eu já sei Sobe sim Eu já sei me vestir Sozinho Sei colocar A minha camisa Eu sei me vestir Sozinho Eu já sei Sobe sim Essa é pequena Essa vai servir Bem melhor Meu pequeno Dinopauro Eu já sei Sobe sim Eu já sei Eu já sei me vestir Sozinho Sei me vestir Como um dinossauro Eu sei me vestir Sozinho Eu já sei Sobe sim Vamos pôr shorts Pra ficar fresquinho Uma perna Depois a outra Tão gostoso E bonitinho Eu já sei Sobe sim Eu já sei Me calçar Sozinho Eu sei fazer Tudo bem Direitinho Eu sei Me vestir Sozinho Eu já sei Sabe sim É grandão O tênis do papai Que tal botar Um menor Será que acerta O pé Eu já sei Sabe sim Eu coloco Meu chapéu Sozinho Eu já sei Fazer isso Sozinho Fico tão Bonitinho Eu já sei Sabe sim Eu já sei Me vestir Sozinho Olhe Mamãe Fiz bem Direitinho Mamãe Eu já Aprendi A me vestir Sozinho Aprendeu sim A me vestir A me vestir A me vestir Olha que divertido esse salão Joãozinho Vamos cortar o cabelo? Entrem, entrem no meu salão Fiquei a vontade Joãozinho, será legal cortar o seu cabelo Pode sentar aqui na cadeira alta E assim cortar o seu cabelo no maior estilo Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Olha o 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 tubarão O seu primeiro corte de cabelo, amiguinho? Ah, o primeiro corte de cabelo é algo muito especial E divertido! Com a tesoura e o pente corta o seu cabelo Vamos molhar primeiro para cortar o seu cabelo Não precisa ficar com medo, pode até me ajudar Segurando o espelho enquanto corta o seu cabelo Tantos estilos de cabelo! Longo e curto Enrolado e liso Arrepiado Cabelo doido Cabelo doido Cabelo doido Cabelo doido Cabelo doido Cabelo doido Certo, amiguinho! Já está pronto para o seu corte de cabelo? Está pronto, Joãozinho É hora do seu corte Pode escolher a cadeira para cortar o cabelo Trabalhando com amor vai ficar bonito Então, com cuidado, corta o seu cabelo Cabelo engraçado Cabelo engraçado Cabelo engraçado Cabelo engraçado Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo E agora, está pronto para a sua vez, amiguinho? Colocando esta capa parece o super-homem Com a tesoura e o pente cortarei o seu cabelo Você pode me ajudar sentando sem se mexer Um corte aqui, um corte lá, então terminamos Cabelo legal Cabelo legal Cabelo legal Cabelo legal Que divertido Tão divertido Tão divertido Ah, esse cabelo ficou lindo, Joãozinho Olha o que eu consigo fazer Opa! Ai, chorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai, chorinho, vai embora Bebezinho, tudo bem O dodói já vai embora Bebezinho, tudo bem O dodói já foi embora Vai, chorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai, chorinho, vai embora Vamos ver se encontramos alguns animais Sim, quem sabe um urso Quero ver borboletas Ah, mosquito Ah, mosquito Tchau, mosquito, tchau Ai, poxa, poxa Pachorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho, vai embora Pachorinho, vai embora Bebezinho, tudo bem A coceira já foi embora Pachorinho, tudo bem A coceira já foi embora Pachorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho, vai embora Pachorinho, vai embora Vocês já estão cansados? Não Nem um pouco Tá muito legal Vamos pular Pachorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho, vai embora Bebezinho, tudo bem O susto já vai embora Bebezinho, tudo bem O susto já foi embora Pachorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho, vai embora Hum, estamos chegando, pessoal Oba! Ah, eu cansei Ah, filhinho Pachorinho, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Pachorinho, vai embora Bebezinho, tudo bem O soninho já vai embora Bebezinho, tudo bem O soninho já foi embora Pachorinho, foi embora Pra voltar uma outra hora Vamos então aproveitar Antes do chorinho voltar Uma estrela cadente O sorveteiro já vai chegar O sorveteiro já vai chegar Com muitos sorvetes pra gente provar Vamos tomar sorvete Ouvimos a buzina do caminhão Ouvimos a buzina do caminhão Fazendo barulho de montão Vamos tomar sorvete Tantos sabores qual vou querer Tantos sabores qual vou querer Balminha, chocolate, morango, pavê Vamos tomar sorvete Te ajudando se é uma doçura Mente e balminha é uma gostosura Morango e banana com cobertura São muitos sabores Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Vocês ainda não viram nada Uau, o que é isso? Que demais! E essa é uma máquina de misturar mágica Para os milkshakes é só bater Sorvete com leite e depois mexer Com as frutas que escolher Um arco-íris de sabores O sorvete dá pra comer Na casquinha Sorvete gostoso Cheio de frutinhas Por favor, quero mais uma bolinha São muitos sabores Hum! Usamos de banana E você? Usamos de laranja E você? Gostamos de morango E você? Que delícia pode crer Gostamos de banana Sim, senhor Gostamos de laranja Sim, é bom Gostamos de morango Sim, senhor Que delícia de sabor Hum! Granulado vamos colocar de chocolate Venha agora provar Bichoitinho e calda quente Hum! Pra decorar o sorvete Uma instrução de vários sabores Tão saboroso e cheio de cores Provamos todos que deram pra gente E eram tão diferentes Vermelho, laranja, azul e roxo Rosa, marrom, amarelo e verde Um arco-íris Muito gostoso Na festa de sorvete Já tô indo Posso te ajudar? Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Filho, me deixa te ajudar Será mais fácil Você vai ver Juntos eu e você Uau! Balões! Vem cá, Joãozinho Eu te ajudo Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Porque eu não consigo fazer Sopro tanto e não tá dando Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Eu já sei me virar Me deixa te ajudar Será mais fácil de fazer Juntos você e eu Eu, lá vai, lá vai Ei, Joãozinho Você precisa de ajuda Pra alcançar Eu te ajudo Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Me deixa te ajudar Será mais fácil de fazer Juntos você e eu Pegá-la Eu já sei fazer sozinho Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Eu já sei me virar Veja como eu já sei fazer Ninguém precisa me ajudar Não venha me ajudar Não, não Eu já sei me virar Espera aí, não é assim que se faz Não Eu Vamos fazer juntos Eu ajudo você Se me deixar ajudar Será mais fácil fazer Juntos eu e você Ai, não Pode acabar, mãe Bom, você precisa me deixar Te ajudar Viu? Ai, que legal Gostou do seu biscoito? Não se esqueça Com ajuda fica mais fácil pra você Hahahaha Hmmm Hum, Errol Hahahaha Animais como os tigres vivem na selva Uauh Na selva também tem macacos e pássaros de várias cores Você gostaria de conhecer, Joãozinho? É uma ótima ideia! Ah, isso parece bem divertido! No zoológico queremos ir No zoológico queremos ir No zoológico queremos ir Para nos divertir Muitos animais nós vamos ver O mais bacana é difícil escolher O tigre, o elefante ou o macaco Qual é o mais legal pra você? Bem-vindos ao Reino Animal! Obrigada, Sr. Zebra! O hipopótamo nada todo dia E na água faz muita folia Eles são muito cheios de alegria Uma linda família O bebê hipopótamo brinca Abre a boca e mostra os dentes Mostra a língua esticando pra frente Ele é muito contente Joãozinho, eu acho que ele quer brincar com você Você viu aquilo? Joãozinho tem um novo amiguinho Eu vejo um tigre, ele vai rugir Eu vejo um tigre, ele vai rugir Eu vejo um tigre, ele vai rugir E medo me faz sentir Será que ele está com fome? Trouxeram o leite pra que ele tome Um tigrezinho é bem peludinho E muito bonitinho Venham! O show dos macacos já vai começar Senhoras e senhores, meninos e meninas Agora com vocês, os maravilhosos! Ah, bom! Seus doidinhos! O show ainda não acabou! Aonde estamos indo, mãe? Eu não sei! Do alto da árvore o que você vê? Qual animal vamos conhecer? Será bem feroz ou uma fortuna? Uma nova aventura? Altas giratas, vamos ver Seu pescoço é longo pra valer Comida, então vamos lhe dar E elas vão adorar Não precisa ter medo Ela adora receber carinho Vejo vocês lá embaixo Escorregar para descer Escorregar para descer Porque você não escorrega comigo Será bem divertido O que será que vamos encontrar Depois que a gente escorregar Deslizando Então vamos ver Uma surpresa acontecer Olhem só! Vocês chegaram bem na hora do desfile! Isso é muito legal! Os elefantes seguem juntos Os elefantes seguem juntos E eles marcham e brincam também Como desfilam bem O zoológico foi divertido Cheio de animais e tão colorido Eu gostei o que você diz Um passeio me deixou feliz Podemos voltar amanhã? Talvez! Talvez! Por favor! Eu queria que fosse sempre inverno Inverno é a melhor estação Nem vem, Jack Eu não concordo com você Você lembra da última vez que fomos à praia? Gosto de calor Quando está quente lá fora É bem melhor que o frio A gente faz castelos e brinca no mar E se molha inteirinho Dá pra fazer isso quando é verão É a maior curtição Se chega o verão É a maior diversão Quando é verão Muito mais legal Quando é verão Esse dia não foi legal Lembra quando a gente fez aquele forte na neve? Eu gosto de frio Quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor A gente faz boneco e guerra de neve Monta até um iglu Dá pra fazer isso durante o inverno Maior curtição Durante o inverno Maior diversão Quando chega o inverno Muito mais legal Quando chega o inverno Guerra de bola de neve não tem graça Ah! Lembra quando a gente foi ao parque aquático? Nossa! Foi tão legal! Gosto de calor Quando está quente lá fora É bem melhor que o frio Entrar na piscina E no toboágua Se molhar em serinho Dá pra fazer isso quando é verão Maior curtição Se chega o verão Maior diversão Quando é verão Muito mais legal Quando é verão Tuboágua não tem graça Lembra quando a gente deslizou na neve? Eu gosto de frio Quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor De boia na neve Descendo o morro Com roupa bem quentinha Dá pra fazer isso Durante o inverno Maior curtição Durante o inverno Maior diversão Quando chega o inverno Muito mais legal Durante o inverno Deslizar na neve Deslizar na neve É muito perigoso Você lembra daquela vez na piscina? Gosto de calor Quando está quente lá fora É bem melhor que o frio Brincar na piscina Pular, mergulhar E se molhar inteirinho Dá pra fazer isso Quando é verão Maior curtição Quando chega o verão Maior diversão Quando é verão Muito mais legal Durante o verão Esse dia foi chato! E a nossa aula de rock? Foi tão legal! Eu gosto de frio Quando faz frio lá fora É tão melhor que o calor Botar os patins Jogar rock em sugelo E depois tomar chocolate Dá pra fazer isso Durante o inverno Maior curtição Durante o inverno Maior diversão Quando chega o inverno Muito mais legal Durante o inverno Verão é melhor Sem chance Você tá errada Você que está Ei, o que está acontecendo? Mãe, pai Qual estação é melhor? Verão ou inverno? As duas são maravilhosas Quando se está em família Isso! Crianças, venham aqui! Ei! Hoje nós vamos trabalhar uma obra Construir é tão legal Com cuidado Coloque os óculos e as luvas Agora vamos ao trabalho Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Tá na hora desse prédio virar em pó Viva! Cavar é legal Com cuidado Bote as luvas e capacetes Pra nos proteger Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Quem quer cavar buracos? Eu! Consertar é tão legal Com cuidado Encher e esvaziar o caminhão E depois vem o trator Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Legal! Agora vamos construir as casas Eba! Construir é tão legal Com cuidado com cuidado Com cuidado com cuidado Com cuidado com cuidado Agora vamos ao trabalho Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Eu e você Eu e você Uau! Uau! Que legal! Vocês são ótimos construtores Viva! Viva! Construir é tão legal Se prestar é tão legal Se prestar é tão legal Se prestarmos muita atenção Viva! Viva! Pinheirinhos, que alegria Tralá, lá, 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 chegou o Natal Se nos trocam, noite e dia Tralá, lá, 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 lá É o Natal que vem chegando Tralá, lá, 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 é o Natal Animados vamos cantando Tralá, lá, 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 lá Tralá, lá, 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 lá É tão bom cantar juntinhos Tra-la-la-la-la, la-la-la-la Ah, bingo! Vejam as luzes estão rindo Tra-la-la-la-la, chegou o Natal Decoramos e cantamos Tra-la-la-la-la, la-la-la-la É tão bom cantar juntinhos Tra-la-la-la-la-la É o Natal Ser feliz por estarmos juntos Tra-la-la-la-la, la-la-la-la-la Ah, vamos acender! Ainda não! Finreirinhos, que alegria Tra-la-la-la-la, chegou o Natal Sinos, toca noite e dia Tra-la-la-la-la-la Lá, 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 é o Natal que vem chegando Trá, lá, 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 é o Natal Animados vamos cantando Trá, lá, 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 lá Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Bró, bró, brócolis Pequeno e lindo como uma árvore Não, não tem quem não me adore, não Bró, bró, brócolis Olhe para mim, sou crocante e verde Venha me dar uma mordida sim Hum, sou o brócolis Eu acho que não Eu sou suculento e delicioso Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Tô, tô, tomate Vermelho, redondo e suculento Estou no ketchup Todo mundo me ama Hum, hum Tô, tô, tomate Sim, me plante, me veja crescer Depois me põe no macarrão pra dizer Hum, sou o tomate Obrigado, obrigado Nada disso Eu sou o mais gostoso Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Cê, 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 noura Eu sou doce e tão crocante Coelhinhos adoram dar uma ruída Hum, hum Cê, cê, noura Vermelha, laranja e roxa também Eu sou gostosa e faço muito bem Hum, sou a cê, noura Com certeza não O melhor, melhor Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou demais Doce milho, milho verde Comer milho é muito bom E pipoca aparece quando ele estoura Hum, hum Doce milho, milho verde Coma os grãos amarelos já Sim, dê uma mordidinha e não vai parar Hum, hum Eu sou o milho Ah, o cogumelo tá na área Os legumes são deliciosos Mas eu sim sou o mais gostoso Todas as verduras são legais Mas só eu é que sou o que mais Coco, cogumelo Fofinho como você Parece um guarda-chuva Venha ver Hum, hum Coco, cogumelo Eu cresço lá pela floresta E fico muito bem É na pizza Hum, hum Sou cogumelo Então, crianças Qual é o vegetal mais gostoso? Cogumelo Meu, meu, minha Ai, meu dente Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Sim, seu dente está caindo Não, não tenha medo, não Ele vai cair sozinho É um dente de leitinho Hum E um novo vai crescer Espere isso pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Hum Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexe, mexe e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Oh, não, ele não soltou E agora, o que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas crocantes e vegetais Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Machique bem Nha, 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 nha Isso vamos bem assim E se o seu dente não cair Tudo bem se é assim Ele vai cair sozinho Tenha paciência Espere um pouquinho Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já, já Nós sabemos, nós sabemos Mexer, mexer e tirar meu dente Oh, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu fida a ti Nossa, olha que lindo esse parquinho, Joãozinho Você quer brincar, Joãozinho? Aqui no parquinho Tá um dia lindo Aqui no parquinho É muito divertido Este dedinho Gosta de parque Este dedinho Te faz rir Este dedinho Gosta de passeios Este dedinho Gosta de sol Este dedinho Chora, poa, poa Se ficar sem seus sapatos Ah, muito bom, Joãozinho Aqui no parquinho Brincamos sem parar Aqui no parquinho Alegria está no ar O parquinho é legal Dá até pra brincar No sol Temos que nos proteger O sol que está lá no céu Não esqueça do protetor Nas bochechas e no nariz Vamos passar protetor solar Em todo o nosso rosto Pra não queimar Vamos espalhar Muito bem, Joãozinho Vamos brincar agora, Joãozinho Tem muitos brinquedos Aqui nesse parquinho Pode sentar ali no balanço Pode subir aqui no tubo Pode andar até de patinho Ou então na gangorra Não tenha medo É divertido E a mamãe está aqui Não tenha medo, Joãozinho A mamãe está aqui pra te ajudar Você conseguiu, Joãozinho! Olha o balanço Pra cima e pra baixo É só empurrar Deixa que eu faço Olha quem está no balanço Você vai se divertir Será com um passarinho Ruando pelo céu E será divertido Sim, pra você e para mim Juntos é mais divertido, Joãozinho Juntos no parquinho Brincando sem parar Juntos no parquinho A alegria está no ar Muita diversão no parquinho Muita diversão nos brinquedos Muita diversão aqui fora E vou passando as horas Gostamos de brincar e nos divertir Sempre juntos assim Está pronto, Joãozinho? Boa noite, boa noite! Tudo bom! Aparo Boa, boa noite! Aparo É Queremos mais! Já chega, crianças! Olha! Uau! Ai, que fome! Gostosuras! Balas doces, que gostoso! Eu quero é muito mais! Sim, sim! Que delícia! Mais, mais! Eba! Bolinhos! Ai, que fome! Gostosuras! Tchururururum! Um bolinho bem fofinho Que gostoso eu quero! Eu quero é mais! Gostoso! Mãe! Mais, mais! Ali! Uau! Ai, que fome! Tchururururu! 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 Salgadinhos bem crocantes! Que gostoso eu quero é mais! Balinhos! Sete! Também! Mãe! Hum! Olha! Sim! Ai, que sete! Tchururururu! Gostosuras, tururururu Refrigerante, gelatinho Que gostoso eu quero! Mais bolinhas! Mais! Ai, que dor, tururururu Travessuras, tururururu Ai, minha barriga Ai, ai, ai Tá doendo Ai, ai, ai Tô com dor de barriga Eu tô bem Oh, olha ali Ah, crianças, vocês comeram muita bobagem Agora estão com dor de barriga Vocês precisam comer alguma coisa saudável Ai, que fome, tururururu Vitaminas, tururururu Comam essas frutinhas aqui Pra passar a dor e ficar tudo bem Chega de besteira pra vocês Quero não Eca, eca Ai, que fome, tururururu Vitaminas, tururururu Frutinhas bem saudáveis Bom pra você e bom pra mim Venham Gostoso Gostoso Eba!